Vou contar o segredo do sabão sem soda mais perfumado da internet Vem comigo meus amores, bora aqui pro passo a passo Vamos precisar de uma barra de sabão glicerinado Podendo ser a cor que vocês tiverem O pulo do gato, gente, um sabonete febo patchouli Pode ser a marca que vocês tiverem também, dá certo Duas colheres de sopa de bicarbonato e dois litros de água fervendo aqui Gente, bem quente pra dissolver rapidinho meus amores Um clareante também Um oxigenado do 20 ao 40 volumes Duas tampas de amônia pra conservar a receita e ser um clareante também Dois litros de água fervendo aqui, mexer bem Deixo por uma noite e já volto numa base, gente Acrescentando dois detergentes aqui pra remover a baba da base E ficar mega cremoso Usando um mix aqui rapidinho Passando já pra um garrafão de cinco litros Esse sabão vai deixar nossas roupas, gente, muito perfumada Toalhas, roupa de cama Todo tipo de roupa aí, meus amores Curte e compartilha Tchau 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 Tchau